Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo, obrigado por vir. É um prazer poder compartilhar mais uma vez um conteúdo com vocês aqui no canal, né? E galera, hoje nós voltamos com God of War Ragnarok. Vocês estão vendo que nós já estamos aqui, né, com o jogo aberto e tal, porque chegou o modo foto, exatamente, caras. Olha só, o modo foto chegou na atualização 3.0, eu acho que é isso, né? Acabou de chegar, eu estou gravando esse vídeo às 18 horas do dia 5, né? Provavelmente ele vai ao ar um dia depois ou talvez no mesmo dia, quase no final do dia. Sei lá, mas enfim, chegou hoje. Eu queria muito o modo foto, eu sou tarado por modo foto, eu adoro isso. E é uma pena que ele só tenha chego agora, né? Porque, putz, cara, durante a produção de conteúdo, como eu precisei disso e não tivemos, né? Infelizmente a gente não teve. Agora praticamente todas as thumbnails que a gente fez foi por print mesmo. Viramos jiraya para poder fazer. Mas está aí, tá? E agora eu quero testar com vocês. Para acessar o modo foto, galera, você vai pausar o game. E logo ali embaixo, ó, no botão quadrado, você tem a nova opção de nome modo foto. Olha aí. Já habilitou. Está vendo? Ó, a pose do creitão. A gente nunca viu o creitão inteiro aí, olha lá. Nesse jogo, né? É, agora a gente pode ver. Geralmente a gente só vê o creitão aqui assim, ó. Agora dá para ver as perninhas dele, olha lá. E eu vou testar, não nele, eu vou testar nela. Essa vai ser a nossa cobaia para o modo foto, caras. É, deixa eu ver. A gente tem muita foto do creitão para tudo quanto é lado, né? Mas da freia. E usando esse traje bonitão das Valkyria, não tem, pô. Então vamos dar uma fuçada aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou deixar a primeira aqui no centro de tudo. Certo? Aí a gente tem aqui a distância. Essa é a distância, eu acho que está legal. Dá para girar um pouquinho. Ok. Campo de visão. Beleza. Vamos para o obturador, que é onde a gente consegue colocar e remover. Regular, na verdade, né? O foco. Que é uma das coisas que, com certeza, a gente vai usar muito aqui. Opa! Quanto mais para cá, tá? Beleza. Entendi, 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 entendi. Ah! Agora ficou ok. Todo o fundo está fosco. Só a nossa freia está em evidência. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo a minha câmera aqui. Para que vocês possam ver ali, ó. Aí. Agora dá para vocês verem certinho, né? Ok. Deixa eu ocultar, ó. Está assim, beleza? Ela está olhando para cima. Nossa, essa foto dela. Nossa, mano. Está bonito isso aqui. Ela é linda, né, mano? A freia é linda. Não tem jeito. Vamos voltar ao que a gente estava fazendo aqui. Peraí para cá. Acho que estava assim. Deixa eu só confirmar aqui, ó. O segredo é aqui, ó. Beleza. Está lá. Aí. Brilho. Exposição. Jogar um pouquinho mais. Certo? Filtro. Vamos ver os filtros que nós temos. Olha, esse aqui é bonito, cara. Deixa eu colocar ela mais para cá. Nossa. Preto e branco é preto e branco, né, velho? Olha que lindo, cara. Lindo demais. Gélido. Junção. Cratus. 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 Cépia. Vibrante. Quente. Quente. Quente é legal. Azuranja. Antigo. Pastel. E silhueta. Cara, eu gostei desse quente. Aqui a gente pode regular a intensidade do filtro. Vibração. Vou deixar aqui. Saturação. Ok. Beleza. Cara, assim como no jogo anterior, o modo foto desse game aparentemente é bem capado, mano. É bem capadinho. O que é um modo completo para mim? Putz, mano. Horizon Forbidden West. Spider-Man. Nossa, Spider-Man é um dos melhores, cara. Mas God of War, mano. Pela demora, eu imaginei que eles iam entregar um bagulho super parrudo. E é um modo foto simplesinho, igual o do jogo de 2018. Uma pena. Ó, o logo. A gente pode colocar o logo em diversas posições. Não vou colocar. Vinheta. Vinheta é legal. Só que não pode ser exagerada. Ó, assim, ó. Acho que tá legal. Rosto. Ah lá, ó. Dá pra mexer no rosto da frela. Sorriso sem graça. Desesperado. Tipo, algo vai dar ruim, eu odeio ruim. Susto. Não sei não. Cara de sono. Deu ruim de novo. Beijinho no creitão. E braba. 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 Caraca, essa daqui é da hora, hein? Ó, tá aí a nossa freia. Xingando e mandando as maldições tudo pra cima de nós. Ó. Legal. Vou pegar essa foto. Eu acho que eu acho que o preto e branco, velho. Nossa. Ó, olha isso, cara. Fotão, fotão, fotão. Deixa eu ver aqui em cima, ó. Aquela hora ela tava olhando pra cima, né? Então vamos... Colocar aqui o rosto. Ai, que da hora, mano. Isso aqui tá da hora. Mudar a distância. Aí, ó. Linda, né? Fica linda pra caramba. Essa foto eu quero. Cara, é um modelo de personagem muito bonito. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Rosto. Rosto. É aqui que ela tava, né, ó. Esse é o rosto original que ela tava olhando pra gente, né? Brabíssima. Brabíssima. Gostei, gostei. Peguei também. E o creitão, mano? E o creitão? E o creitão da massa? Vamos lá. Vamos dar uma brincada com o creitão aqui. Vamos lá. É mó da hora. É isso porque agora a gente pode capturar tudo, né? Segura aí, creitão. Segura aí, creitão. Homem brabo. Acho que ok assim aqui. Eu acho que tá legal. O mais chato é a pose legal, mano. Depois, depois fica de boa. É, eu acho que isso aqui tá legal. Ok. Vamos usar a distância. Vira um pouquinho. Vira um pouquinho aqui. Aí. Ok. Consegui capturar o que eu queria. O rosto do creitão. Às vezes os rostos. É meio que os mesmos rostos de 2018, não é não? Dá pra ocultar. Volta. Borda não. Vinheta, ok. Tem que ter uma vinhetinha. Não exagerada, mas tem que ter. Exposição. Pode colocar. Ah, granulação, ok. Filtro. Ó, esse filtro é legal. Mais o preto e branco. Deixa eu ver. Ó, esse aqui tá bem legal. Esse aqui, atreus. Né, esse filtro atreus. Deixa eu ver. Tá vendo? Não tem muita opção, entendeu, galera? Isso que eu... Que eu fico um pouco... Putz, mano. Esperamos tanto, né? Pra isso, tá ligado? Deixa eu ver. Borda nada. Logotipo nada. Cara, é isso. Oculta a interface. Tá aí. Nosso creitão. Deixa eu tirar aqui minha câmera pra vocês verem melhor, ó. Beleza. Salvar aqui. Dá pra fazer um monte de captura agora? Um monte de coisa? Dá, mano. Vai ajudar? Pra caramba. Mas seria melhor, né? Se tivesse vindo antes. Mas vamos lá. Opa. Eu acho que pegamos um legal, hein? Que louco, né, cara? Olha isso. Que irado. Vem pra cá. É isso aí mesmo, ó. Ficou certinho. Você aqui. Aqui. Olha que da hora. Que brabo. Que brabo. Isso aqui fica legal, ó. Fica muito legal. Deixa eu tirar aqui. Vem pra cá. Vinheta ligada, mas tem que tirar um pouco. Isso. Olha aí. Fotão. 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 Nossa, olha que louco, velho. Nossa, olha isso. Que doido, cara. Olha essa cena, mano. Olha essa cena. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Distância. Nossa, essa cena, irmão. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Gostei. É... Vem pra cá. Deixa eu ver. Talvez eu consiga tirar ainda mais. Vai, um pouquinho mais. Vai, vai. Aê. Exposição. Ok. Não, vou ter que deixar. Nice. Legal. Deixa eu ocultar. Olha isso, velho. Ó. Caraca. Vem pra cá de novo. Deixa eu fazer assim, assim. Aê. Tá. É. Dá até pra subir um pouco, ó. Tão vendo aí, ó. Ó. Nossa, dá pra brincar muito, cara. Dá pra brincar muito, muito, muito com isso. Tá, eu acho que essa daqui... É a foto do dia. Ficou muito boa. Então, vamos lá. Sai. Já prende de novo. E já dá pra tirar outra ainda. Deixa eu ver. Desce, 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 desce. Nossa. Mano, é uma infinidade de coisa que dá pra fazer. Batendo, batendo, batendo. Opa. Opa. Seu homem é bravo. Caraca. Mano, isso aqui, vai... Olha. Vai dar pra divertir muito. Mesmo que eu não use mais pra gravação, né? Pra thumbnail e tal. Mano, vai dar pra divertir demais, demais, demais. Olha esse maluco cabreiraço, mano. Puxando a lâmina ali. Vem pra cá. Sai ali um pouquinho. Nossa, que lindo. Vem pra cá. Nossa, ele puxando ali a lâmina ficou muito bom. Deixa eu ver. Ok. Exposição. Pode colocar. Nossa, galera. Olha essa foto, moleque. Que que é isso, Kaleu? Que que é isso, cara? Mano, que lindo, velho. É, mesmo sendo um modo foto capadaço, ainda é possível fazer uns negócios bons, cara. Ainda é possível fazer uns negócios bons. Deixa eu ver. Cara, não dá pra mudar a cara do Kratos. Essa daqui tem que ficar, né? Vibração. Mete um azulão aí. Olha aí. Quem curtiu? Eu curti, mano. Caraca, eu curti demais isso aqui. Curti demais. Peguei. Com certeza eu peguei. Olha, mano. Que isso, creitão? Perfeito, cara. Perfeito. Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Olha aí. Você pode ficar aqui. Nossa, muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. E, meus lindos, é com essa imagem que eu vou me despedindo de vocês desse vídeo, tá? Muito obrigado vocês que acompanharam. Me contem, né? Se vocês curtiram o modo foto, se vocês vão tirar muitas fotos. E eu, com certeza, eu vou estar depois publicando essas fotos nas redes sociais, no Flickr, deixando links pra que vocês possam pegar, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.